Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do novo pacote que lançou hoje na loja Como eu comentei no vídeo de ontem, o pacote do novo Peixoto ia ser lançado nas próximas horas e ele foi lançado hoje mundialmente aqui no Brasil, como dá pra ver na tela, custa 31 reais O nome do pacote é pacote de desafios Peixacino, que contém a skin do Peixoto de Aluguel que tem duas variações, com e sem óculos, a sua mochila chamada Destruidor Dorsal que é um Peixoto BB que eu achei muito legal e também desafios que você consegue mil V-Bucks no total, completando todos eles Então de certa forma, vale muito a pena você comprar esse pacote já que você consegue mil V-Bucks além da skin da mochila e custa 31 reais, tá ligado? Então se você gostou dos itens, acho que vale muito a pena você comprar na sua conta e uma coisa muito legal, é que já que esse pacote foi lançado hoje eles também anunciaram um trailer pro lançamento desse pacote que eu achei muito bacana, como sempre eu sempre gostei dos trailers feitos pela Epic e esse aqui também não me decepcionou olhem só esse novo trailer aí como deu pra ver, pelo jeito o agente miausculo não é tão focado assim no seu trabalho o miausculo tá de sacanagem, tava de guarda ali na porta e foi facilmente distraído pelo Peixoto mas eu tô gostando muito de ver que a Epic Games tá fazendo esses trailers com certa frequência na semana passada lançou o pacote das lendas Gloop e eles também fizeram um trailer e agora novamente um trailer pro lançamento desse novo Peixoto e eu tô gostando bastante de acompanhar essas curtas eu acho que não tem ninguém que não aprove isso afinal, é muito bacana de se assistir e manos, agora mudando de assunto eu quero falar das novas moedas de experiência que foram colocadas no mapa na semana passada e eu acabei esquecendo de falar sobre isso com vocês mas hoje eu lembrei, por isso eu vou comentar agora nesse vídeo aqui tipo assim, se você não sabe novas moedas de experiência serão adicionadas no mapa cada duas semanas quando é liberado os desafios de certa skin do passe de batalha na primeira semana liberou os desafios do Brutus então foi liberado nessas moedas de experiência na terceira semana liberou desafios Tenitina e foi colocado no mapa essas moedas e na quinta semana dessa temporada, na semana passada foi liberado os desafios Miausco e foi colocado no mapa todas essas moedas de experiência aqui e uma coisa super importante é que elas são acumulativas nenhuma moeda de experiência foi removida até hoje ou seja, todas elas são acumulativas então as moedas que foram colocadas na primeira semana ainda estão no jogo até hoje e isso quer dizer que nas últimas semanas dessa temporada vão ter muitas moedas de experiência pra você poder coletar espalhadas aí no mapa e olhem só, as moedas colocadas na semana passada foram essas aqui no total foram 14 moedas da cor verde que são as que dão menos experiência uma moeda na cor azul quatro moedas na cor roxa e uma moeda na cor dourada a moeda lendária que fica no cofre lá do iate que é o local do Miausco, né? então no total até o momento temos três moedas lendárias que dão muita experiência uma que fica no cofre da gruta a outra no cofre da plataforma e a outra no cofre do Miausco lá no iate, né? então tipo assim, na próxima semana na próxima quinta-feira vai ser liberados os desafios da Sky e é claro, né? mais moedas serão colocadas no mapa e a moeda lendária, obviamente vai ficar no cofre lá do tubarão, ok? então se você tá afim de upar muito mais rápido o seu nível dessa temporada dá uma olhada nessas moedas com certeza ela se junte mais a upar o seu nível durante as próximas semanas e galera, um assunto muito interessante que eu separei nesse vídeo é uma teoria sobre o futuro dessa temporada tipo assim, a skin do ouro foi lançada ontem no jogo e desde quando ela foi lançada muitas pessoas na comunidade estão comentando teorias sobre ela já que com certeza o ouro tem alguma relação com a história do jogo nessa temporada principalmente com o Midas mas essa teoria comentada lá no Reddit pelo usuário chamado Peter não tem a ver com o Midas somente com o ouro mas eu achei muito bacana mesmo pra ser comentado nesse vídeo ele escreveu o seguinte que o símbolo que tem no envelopamento do ouro é muito parecido com o vazamento de petróleo que tem lá na plataforma da TNT e de certa forma é muito parecido sim se você não sabe na semana passada na atualização massiva da versão 12.20 teve uma grande mudança na plataforma ela foi quase totalmente destruída e agora tem um grande vazamento nessa parte do mapa então a teoria desse cara aponta que quem causou destruição na plataforma foi o próprio ouro já que no seu envelopamento dourado tem ali o símbolo de uma mão pelo que parece e no vazamento ali da plataforma no mapa também tem esse símbolo parece também uma mão tá ligado então de certa forma essa teoria faz sentido só que claro né pode ser apenas uma coincidência é apenas uma teoria pode ser que quem causou destruição foi a organização da sombra foi outra pessoa não foi ouro mas eu achei bacana comentar sobre isso aqui no vídeo então deixe embaixo nos comentários se você concorda com essa teoria ou não se foi ouro mesmo que causou destruição aí na plataforma só que se você não acredita nessa teoria tem uma coisa muito muito interessante que acrescenta mais coisas nessa teoria que eu acabei de falar tipo assim o cara não comentou sobre isso no post que ele fez lá no Reddit mas eu acho extremamente relevante falar sobre isso aqui que é sobre os teasers dessa temporada todo mundo lembra que no finalzinho da temporada passada muitos áudios foram encontrados ao redor do mundo inteiro que foram teasers dessa temporada 2 o primeiro áudio foi encontrado aqui no Brasil depois lá nos Estados Unidos no Japão na Rússia na França ao redor do mundo inteiro basicamente teasers muito bem feitos e planejados aí pela Epic Games eu tenho certeza que todos vocês não lembram os áudios que foram encontrados afinal faz bastante tempo mas eu não quero comentar sobre todos eles aqui somente sobre o áudio que foi encontrado lá nos Estados Unidos e o áudio encontrado na Rússia já que eles podem ter uma importância com a mudança que teve na plataforma destruição na plataforma aí na semana passada no jogo olhem só o áudio encontrado nos Estados Unidos falava exatamente o seguinte a unidade de recrutamento de agências foi aprovada feliz caçada agente agentes operação plataforma de petróleo confirmada tipo assim aqui no final fala sobre operação plataforma de petróleo naquela época quando esse áudio foi encontrado todo mundo pensava inclusive eu que esse áudio somente indicava aí um futuro local do mapa nessa temporada que serão plataforma de petróleo de fato isso aconteceu esse local foi colocado no jogo mas quem sabe o áudio indicava um pouco mais do que isso também indicava uma mudança uma destruição nesse local já que aqui fala sobre operação plataforma de petróleo e um pouco antes fala sobre feliz caçada agente então quer dizer que eles vão mandar um agente caçar quem causou destruição no local quem sabe foi o ouro mesmo enfim é uma teoria muito interessante que eu achei bacana comentar mas uma coisa muito importante também que vocês tem que saber é que tem uma pausa uma certa interferência entre a segunda frase e a última frase desse áudio entre a frase feliz caçada agente e a última frase tem uma pausa que indica quem sabe que a mulher que estava falando no áudio nas duas primeiras frases ela falou somente com um agente e na última frase ela falou com todo o resto dos agentes enfim eu vou colocar agora o áudio para vocês vocês vão entender o que eu estou falando olhem só deu para notar claramente que entre a segunda e a terceira frase do áudio tem uma certa interferência uma certa pausa que pode indicar a mudança de transmissão então primeiramente ela estava falando com um agente e depois no final ela falou com todo o resto dos agentes e a minha teoria é que no começo ela estava falando com a Tenetina já que todo mundo sabe que a plataforma pertence a Tenetina ela comenta ali feliz caçada agente então quem sabe ela está mandando a Tenetina ir atrás de quem causou destruição aí na plataforma e isso faz sim bastante sentido e isso vai fazer mais sentido ainda por conta do áudio encontrado lá na Rússia que falava exatamente o seguinte especialista em explosivos não ataque o objetivo da missão mudou retorne a base manos para mim esses áudios se encaixam perfeitamente já que todo mundo sabe que a especialista em explosivos é a própria Tenetina então confirmado que foi alguém que causou a destruição na plataforma aí na semana passada não foi digamos que causas naturais vou dizer assim ou pode ter sido ouro como eu falei antes pode ter sido também a organização da sombra outra pessoa mas alguém causou a destruição aí na plataforma e com certeza esse alguém está envolvido na história do jogo nessa temporada então primeiramente a mulher mandou a Tenetina ir atrás de quem causou essa destruição e depois ela mudou de ideia mandou a Tenetina voltar para a base já que o objetivo da missão mudou mas isso mostra pra gente que esses áudios encontrados na temporada passada que foram teasers aí pra essa temporada eles podem indicar coisas muito importantes relacionadas com a história do jogo nessa temporada como acabei de mostrar aqui pra vocês por isso que eu achei muito legal falar sobre isso aqui com vocês já que a Epic Games pensa em tudo no mês passado eles fizeram esses áudios já pensando na história do jogo ao longo dessa temporada de fato eles pensam bem bem lá na frente então deixe embaixo nos comentários a sua teoria sobre essa destruição que teve na plataforma na semana passada quem você acha que causou essa destruição como eu falei é quase 100% de certeza que quem destruiu a plataforma está muito envolvido com a história do jogo nessa temporada então eu quero saber as opiniões e teorias de vocês também e é claro se outra teoria interessante for comentada na comunidade eu vou comentar sobre ela aqui no canal já que eu acho um assunto bem interessante mesmo pra ser comentado com vocês mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você vai comprar o pacote do Peixoto na sua conta ou não e se você gostou do trailer anunciado pela Epic eu achei um trailer bem legal né como sempre e não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias e novidades aquele seu amigo né que tá louco propar mais o nível nessa temporada pra ele ficar ligado nas novas moedas de experiência colocados no mapa aí na quinta semana dessa temporada então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui